Lance o seu pão sobre as alas e certamente ele não retornará vazio. A serva do Senhor nos diz que, como folhas de outono, levadas pelo vento, conduzidas pelos rios, que são pessoas, assim devem ir a palavra de Deus. Olá, queridos amigos, meu nome é Silverino Kiu, falo com vocês desde aqui de Capitólio, Minas Gerais, onde nós estamos estabelecidos. O motivo desse contato é muito importante, pois eu venho trazer uma informação maravilhosa para vocês, que é sobre o Impacto Guepardo. No Impacto Guepardo, nós vamos estar disponibilizando esses dois livros, O Grande Conflito, Capa Dura, Grande Controvérsia, temos poucas unidades, e o Felicidade Plena, que é o Caminho a Cristo, esse temos mais unidades. O Grande Conflito, nós vamos estar passando a R$ 15,00, esse exemplar Capa Dura, e o Felicidade Plena, vamos estar passando a R$ 2,00. Ambos são traduções próprias, ou seja, nós não pegamos a tradução da casa naturalmente, ambos são completos, não condensados. Nós estamos com o objetivo de fazer o Impacto Guepardo no dia 27 de outubro. É um projeto urgente. Por que urgente? Porque nós vamos usar os recursos que vão sobrar desses materiais, que, embora não seja muito, vamos canalizar para o fechamento da negociação com o terreno do IAG. A área do IAG, alguns ouviram os vídeos, inicialmente eram 60 hectares, agora já estamos em 87 hectares. Detalhes de negociação. Se alguém quiser saber como tudo está andando, pode até entrar em contato comigo no meu telefone pessoal, que eu esclareço todas as informações. Mas Deus tem aberto as portas, e agora nós temos poucos dias somente para dar a entrada e assim fechar o negócio definitivamente no que diz respeito a segurar a propriedade. Então, é uma maneira também de vocês nos ajudarem e ainda assim contribuírem com a causa de Deus, doando esses materiais. Esse Impacto vai funcionar como os anteriores. Cada um vai adquirir o seu material e no seu estado, no dia 27, vamos estar todos juntos distribuindo. Se você tem um recurso, ah, mas eu não gostaria de sair para distribuir, nem tenho saúde para isso, etc. Vou estar viajando, vou estar no exterior. Você pode adquirir esse material e nós podemos fazer a distribuição. Aqui em Minas tem muitas cidades que não têm presença adventista. Ou ainda mandar para alguma pessoa que não tenha condição de adquirir para fazer a distribuição. Então, não deixem para amanhã, já entrem em contato conosco. Aqui estão os nossos telefones, o meu, o do Aquiles, o do Walter, o do Léo e o da Sandra. Sandra é a esposa do Sérgio, que falou que quer nos ajudar fazendo os contatos também. Então, está aqui o telefone também da Sandra. Maravilha. Então, vocês podem entrar em contato conosco e fazer a sua reserva, tá? Não demorem, pois, especialmente, o grande conflito, as unidades são poucas. Eu penso que, às vezes, a gente pode imaginar que não é um trabalho tão eficiente o de entregar literaturas. Mas nós que estamos em contato com muitas pessoas, eu digo para vocês, os testemunhos são muitos de pessoas que, por exemplo, recentemente uma pessoa disse, olha, eu li um livro de vocês aí, não tem como eu seguir sendo, por exemplo, católico, a pessoa disse. Porque ali fala sobre o período de inquisição papal, no grande conflito, etc. Então, é maravilhoso você ter uma literatura dessa para poder presentear na rua. E já está chegando o Natal também, você pode comprar esse material para deixar, para distribuir no Natal. Nós ainda vamos fazer o impacto com o grande conflito, tá? Com o grande controvérsia, no caso. No próximo já vai ser com o grande controvérsia. Nesse momento não deu para fazer, porque eu precisava de valor um tanto alto para poder dar na gráfica para poder publicar. A gente não tinha esse valor. Então, o próximo impacto será feito agora exclusivamente com o grande controvérsia, o nosso próximo impacto, não o guepardo, do dia 27 de outubro. Então, se vocês puderem nos ajudar desta maneira, ajude divulgando este vídeo, ajude falando para os seus contatos, para os seus amigos. Se você tem aí a sua igreja e quer fazer um impacto com o Caminho a Cristo, felicidade plena, entre em contato conosco e vocês vão estar recebendo esse material. 2 e 15. O preço do frete não está incluso, vocês precisam calcular o frete. Mas se vocês compram uma quantidade maior, é melhor vocês se programarem na cidade ou estado de vocês para adquirirem uma quantidade maior e o frete, naturalmente, o que é mais barato, porque aí mandaríamos por transportadora. Então, agradeço pelo contato, agradeço pelo carinho e aguardamos o seu retorno. Não deixem de orar pelo nosso projeto da aquisição do terreno. É um sonho que cada vez está mais perto de se tornar realidade. Então, agora, com esses livros vendidos, com certeza vamos conseguir assegurar a negociação. E aí, praticamente, o terreno já vai ser do IAG. Um grande abraço para todos e aguardamos o seu contato. e aguardamos o seu contato. Um grande abraço para todos e aguardamos o seu contato. Um grande abraço para todos e aguardamos o seu contato.